MADRUGADA Meu pranto rolou Na calçada Sereno de amor MADRUGADA Meu pranto rolou Na calçada Sereno de amor Quando a lua chora Sua luma guarda Cai que nem seremos Pela madrugada É assim Meu pranto Sereno Mais nada MADRUGADA Meu pranto rolou Na calçada Sereno de amor Sereno de amor MADRUGADA Quando a lua chora Sua luma guarda Cai que nem seremos Pela madrugada É assim É assim Meu pranto Sereno Mais nada MADRUGADA 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 Amém. Amém.